O que é o Bataguaçu? A gente está vendo muita propaganda sobre a saúde. Nós trouxemos a saúde de qualidade para o Bataguaçu. Eu digo nós porque a Vanderlé estava ao meu lado. Só nessa região aqui, nós construímos o posto de saúde Rubens Quimura, nós construímos o CAPS, a clínica de fisioterapia e também o Clube da Melhor Idade, que é assistência social, mas também é saúde para os nossos idosos. Essa é uma parte das conquistas que nós tivemos. Na nossa administração, a saúde era tratada com responsabilidade. Nós tínhamos indicamento para atender a população. A nossa frota era uma frota nova que fazia esse transporte dos pacientes quando necessário. Nós tínhamos telemedicina, inauguramos a hemodiálise, tomografia computadorizada, reforma de todos os postos e várias outras obras. Foram 20 obras só na saúde. Mas o mais importante do que obras, as pessoas eram tratadas com dignidade. A saúde efetivamente era boa e referência em toda a região. Então, eu quero dizer para vocês, é importante a gente lembrar o passado para projetar o futuro. O que nós queremos oferecer para vocês, eu e a Vanderleia, é retomar a nossa saúde de qualidade. Bataguaçu, tornar a ser referência. As pessoas voltarem a ser tratadas com dignidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.